Deixa eu mostrar pra você agora, essa próxima história, eu vou conversar com a nossa repórter, com a Ana Paula Barreira, direto de Teresina, no Piauí. Ô Caio, coloca pra mim, por favor, a foto de como era o restaurante antes e mostra pra mim também como ficou o restaurante depois. O restaurante era assim. Olha só. Agora, vê como é que ficou essa região. Olha embaixo. Olha embaixo. Em cima como era, embaixo como ficou. Uma explosão, hoje, destruiu esse restaurante que foi inaugurado recentemente. Duas pessoas que estavam no local ficaram feridas, uma delas precisou ser levada ao hospital. Olha só essa imagem por cima agora. Existe a suspeita de um vazamento de gás. Uma loja e outro restaurante que ficam ali ao lado também foram atingidos. Assim como carros que estavam perto. Nós vamos até Teresina, ao vivo, conversar com a repórter Ana Paula Barreira, pra saber como está a situação neste momento e buscar mais informações dessa investigação. Ana Paula, você, boa tarde. Oi, Gotino, boa tarde pra você e a todos que nos assistem. O cenário aqui é de destruição, viu? Essa explosão aconteceu por volta das seis e meia da manhã. Os moradores relataram que sentiram um forte cheiro de gás. Vou até caminhar aqui um pouquinho com o nosso cinegrafista, o Francisco Filho, pra vocês terem noção de como ficou aqui o restaurante. É um cenário de guerra, muita destruição. Esse carro que vocês estão vendo aqui, ele estava dentro do restaurante, iria ser sorteado agora, né? No final de ano, já que o restaurante estava sempre cheio. Uma forma de comemorar nessa inauguração que aconteceu há cerca de um mês. E com o impacto da explosão, o veículo veio parar aqui na rua. Foi muito forte que não só atingiu o restaurante, empresas aqui das proximidades, condomínios, casas, ficaram totalmente destruídas. Alguns locais perderam várias portas de vidro, ficaram destruídas, telhados, a estrutura. Tem um restaurante aqui em frente que a cozinha também ficou toda destruída. Aqui ao lado, eu vou pedir para o meu cinegrafista virar aqui para o outro lado e mostrar essa empresa, que é essa loja de brinquedos. Olha a situação que ficou. Logo ao lado tem um centro de estudos que também ficou destruído. O local aqui ontem, no restaurante, estava bem cheio e seria cheio até o final de ano, com reservas já esgotadas e todas, claro, obviamente, tiveram que ser canceladas, porque não tem nem condições. Ao lado tem um outro restaurante também que ficou danificado e ficou até pegando fogo após a explosão. Foram duas vítimas, né? Como você falou, Gotino, um deles é um vigilante que precisou ser hospitalizado. Ele foi para o hospital de urgência de Teresina, ele já recebeu atendimento, ele teve queimaduras de segundo grau, estava aguardando, né? No momento que nós entramos em contato com o hospital, um cirurgião plástico para verificar a questão da raspagem que seria necessário para fazer, mas nada muito grave, graças a Deus, consciente. E um outro funcionário que estava aqui no local, ele não precisou ser hospitalizado, não ficou ferido. A informação que nós temos conversando com os peritos, né? E também representantes do CREA, é que provavelmente teria acontecido um vazamento por volta das 3 horas da manhã. E quando o primeiro funcionário chegou aqui, a hipótese é que ele pode ter acendido uma luz e aconteceu a explosão, já que o vazamento já estava acontecendo desde as 3 horas da manhã. O corpo de bombeiros está aqui no local, que ainda há fumaça aqui, né? Então, conseguiu controlar as chamas do restaurante que estava ao lado. E agora aguardar o laudo pericial para entender o que foi de fato que aconteceu e confirmar. Dá para ver aqui, ó, panelas, a estrutura, tudo ficou destruído. Como disse a proprietária que enviou um áudio, agradecendo a Deus por não ter acontecido algo pior. Aqui foi só os danos materiais. Aqui atrás tem umas casas, inclusive a gente visitou a casa de um morador, que fica logo atrás. Ele estava sentado, tomando café da manhã, quando aconteceu a explosão, ele foi jogado para trás, ele estava na mesa e foi jogado para o rumo da geladeira da sua casa, contanto que foi forte. E só para vocês terem noção, a nossa vizinha aqui, Timon, no estado do Maranhão, a cerca de 15 quilômetros daqui do local, foi possível escutar o barulho da explosão. Muitas pessoas relataram em várias zonas aqui de Teresina, ouviram o barulho da explosão e ficaram assustados. Muitos moradores até chegaram a relatar, pensando que era um prédio desabando aqui nas proximidades. Esse é o cenário aqui nesse restaurante, nessa rua, nessa região aqui da zona leste de Teresina. Muito triste, mas felizmente, nenhuma vítima ficou gravemente ferida, não teve nenhuma morte, graças a Deus. Volto com você. Olha, Ana Paula, obrigado pelas informações direto de Teresina, no Piauí. A gente acompanhando a explosão desse restaurante hoje, hoje, quarta-feira. Olha o cenário de destruição. E era um belíssimo restaurante, quando a gente coloca aquela foto antes e depois, você consegue observar bem, né, de como era e de como ficou esse restaurante depois da explosão, possivelmente, né, por conta de um vazamento de gás. E um sucesso, né, porque a repórter estava acabando de dizer que, inclusive, ia sortear um carro, as reservas todas feitas para até o final do ano, começo do ano. Agora, o acúmulo do gás é uma coisa muito séria, e ela disse isso, o primeiro funcionário que chegou, quando deve ter ligado o interruptor, houve a explosão. Agora, acumulou muito gás, né, Gotinho?